Bem-vindos à Escola do Amor, responde confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Uma notícia aqui que é pouco divulgada e é nosso dever divulgar notícias como estas porque são um alerta à população. Em uma recente visita ao Brasil, o vocalista do grupo Iron Maiden, o cantor Bruce Dickinson, indicou que ele teve câncer na língua por causa de sexo oral. Preste atenção, eu vou ler aqui um resumo da notícia que diz o seguinte. O cantor Bruce Dickinson revelou mais detalhes sobre o seu câncer na língua, diagnosticado em fevereiro e curado em maio deste ano. O vocalista do Iron Maiden sugeriu que a doença pode ter sido causada pelo vírus sexualmente transmissível HPV. E ele disse aqui, a fala dele agora, todo mundo faz piadas sobre o Michael Douglas, o ator Michael Douglas, que também sugeriu que o seu câncer na garganta foi pela mesma razão, sexo oral, o vírus HPV. Todo mundo faz piadas sobre o Michael Douglas porque ele estava fazendo sexo oral. E é isso mesmo, nós precisamos superar isso, porque isso é sério. Há centenas de milhares de pessoas em risco por isso, afirmou o cantor em entrevista à rádio americana Sirius XM. Recentemente, em uma entrevista, ele também já havia falado do vírus. As pessoas não sabem muito sobre isso, ele alerta e disse, eu não quero ser leviano ou qualquer coisa, mas é um problema muito comum entre os homens. E Dickinson passou por exames de rotina pouco antes das festas de fim de ano, em 2014, e os testes localizaram um pequeno tumor na parte de trás da língua. Como o diagnóstico foi obtido no estágio inicial, o prognóstico era extremamente bom. E ele conclui dizendo, eu tinha um tumor do tamanho de uma bola de golfe na minha língua. Uma bola de golfe, muitos brasileiros não estão acostumados com golfe. É bem grandinha, né? É tipo um limão pequeno, né? É. Eu tinha um tumor do tamanho de uma bola de golfe na minha língua, você imagina isso. E eu tinha um outro do tamanho de um grande morango ou de uma pequena noz no linfonodo, no lado direito do meu pescoço. E esse é o que me fez sentir um pouco estranho, revelou o cantor. Então fica aí o alerta que as pessoas que na busca de aventuras sexuais não se precavem, não se cuidam, elas estão se expondo a doenças sexualmente transmissíveis, que podem ser até fatais. Algumas, elas impedem a pessoa, são incuráveis e impedem a pessoa de ter uma vida sexual normal. Porque, é claro, se ela tem uma doença sexualmente transmitível, que é incurável, ela não pode mais, se ela for um pouquinho responsável, manter uma vida sexual ativa com ninguém. É, Renato. Mas, infelizmente, muitas pessoas, quando sabem aí que elas querem mesmo, para espalhar, para passar para as outras pessoas, infelizmente. Agora, uma coisa interessante sobre esse assunto, é que mostra, né, que as pessoas não gostam de simplificar a vida. Elas gostam de complicar. Complicar, porque o sexo, existe uma forma de fazer sexo. E as pessoas ficam arranjando outras formas. Existe um jeito seguro. Convencional. Seguro, né, dentro de um casamento, onde há compromisso, fidelidade, enfim. Onde há exclusividade, onde não há troca de parceiros. Exatamente. Existe essa simplicidade, que não vai fazer mal a ninguém, mas as pessoas gostam de complicar. E é isso que dá, né, doenças venéreas. Então, fica aí, alerta. Nós vamos a uma breve pausa e vamos voltar respondendo a pergunta de uma aluna que está com problemas com o noivo, porque ele está implicando com a tatuagem que ela fez com o nome do ex no corpo dela. Vamos lá. A Bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio. É a Bíblia que você já conhece, mas com ajuda extra, com textos para casais e solteiros. Renato e Cris combinam a poderosa escritura bíblica com princípios, conselhos e reflexões para fortalecer a vida a dois em todos os aspectos. Estudos sobre fidelidade, filhos, sexo, finanças, comunicação e solução de problemas. Adquira no site casamentoblindado.com A Bíblia Casamento Blindado Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. Até Deus teve que plantar o Jardim do Éden. Plante você também. Vamos à pergunta da Cíntia. Olá, professores. Estou namorando há um ano. Não temos problemas, somos felizes. Decidimos nos casar e aí começaram as brigas, porque tenho uma tatuagem com o nome do meu antigo namorado. Meu noivo quer que eu faça outra por cima para cobrir, mas agora que eu sou da fé, eu sei que fazer tatuagem não é certo. Mas quando digo isso a ele, ele diz que é porque sinto algo pelo meu ex. Isso não é verdade, mas o que devo fazer? Devo fazer outra tatuagem por cima? Eu quero dizer aqui já de início que nós respeitamos as pessoas que tem, fizeram tatuagens ou fazem tatuagens, porque cada um é livre para fazer o que quiser com a sua vida. Mas, pessoalmente, eu sempre questionei a sabedoria, a prudência de você entrar em um relacionamento que você não sabe no que vai dar e ali carimbar o seu corpo com o nome daquela pessoa. Muito mais do que carimbar, é tatuar o seu corpo com o nome de uma pessoa e que quantas vezes a gente vê isso acontecer, muitas vezes o relacionamento não dá certo e você fica com aquela marca. Nós conhecemos uma pessoa que, na verdade, tem vários nomes no corpo, porque toda namorada ele ia incluindo no corpo dele. Bom, realmente não é prudente. As pessoas têm que entender, não só a questão da tatuagem, mas muitos outros comportamentos que as pessoas têm e parece que querem demonstrar ou provar alguma coisa para o novo namorado ou namorada e vai lá e expõe aquele relacionamento para todo mundo saber. Então, ela já coloca logo no primeiro mês de namoro uma foto com aquela pessoa e toda a família, todo mundo que ainda nem conversou, talvez o rapaz nem conhece o pai e a mãe ainda, mas os primos já conhecem ele pela foto no Facebook. Então, as pessoas estão muito assim, não estão pensando no amanhã. Precipitadas. Estão sendo precipitadas, estão fazendo coisas assim, não sei se é para amarrar aquela pessoa com ela, não sei, mas aí depois fica super chato, porque você que postou uma foto com aquela pessoa falando que ela é o amor da sua vida, quando vocês desmancham aquele relacionamento? E o amor da sua vida? Aí você tem que ir lá, apagar todas as fotos, né? Agora, a tatuagem não dá para apagar, né? Aí você tem um problema ali que você vai ter que olhar para aquele nome toda vez, toda vez aquele nome daquela pessoa que te magoou, que não deu certo com você. E se o rompimento foi traumático, pior ainda, né? Que é uma lembrança das coisas. E é assim, eu também não iria gostar de saber que, por exemplo, o Renato tinha o nome da ex dele no corpo dele. Eu não iria gostar disso. Eu não iria gostar. Eu não iria gostar. Há pessoas que não se incomodam. Mas há pessoas e há pessoas. Normalmente, você saber que a sua esposa, o seu marido, tenha lá o nome de uma pessoa que viveu, sabe, teve um relacionamento e os dois viveram, o que você não sabe nem em detalhes, você só sabe por cima, você sabe que a coisa foi profunda, enfim. Mas você fica sempre com aquela pulga atrás da orelha. Por quê? Quando ele olha para essa marca, quando ele olha para esse nome, será que ele lembra dela? Será que quando a gente está juntos, ele lembra dela ou ela lembra dele? Enfim, como está incomodando o noivo da Cintia aqui? Você imagina, já não é um assunto que as pessoas gostam de conversar, né? E a sua ex, hein? Ela era assim? Como é que era? Você não gosta, você simplesmente não fala sobre isso, né? Agora, a sua ex está ali o tempo todo na sua cara. É chato. Quer dizer, o fato de ter um ex ou uma ex já não é sempre sem problemas na relação. Quanto mais quando você tem uma marca no seu corpo que lembra o seu atual namorado ou namorada daquele ex. Bom, então, a nossa dica para a Cintia, você pergunta se deve fazer a tatuagem por cima da outra para cobrir a primeira. Você estaria cometendo o erro duas vezes, na minha opinião. Você não sabe, você não é casada ainda com esse rapaz. Vocês estão noivos, tudo bem, vão se casar. Mas acho que ela não quis dizer, escrever o nome dele em cima. Não, ele quer dizer fazer uma tatuagem por cima. Mas é só para apagar, tipo assim, colocar um quadrado, uma coisa assim em cima. Eu acho que vai ficar ridículo, né? Vai ficar ridículo. Normalmente não fica legal. O melhor, o melhor, Cintia, é você unir o útil ao agradável. É você remover a tatuagem. É claro que é um processo mais caro. Doloroso. Mais doloroso. Muito mais. Dizem aí em alguns lugares que custa dez vezes mais do que o preço de colocar uma tatuagem. Mas é o preço. E também evitar, talvez, não sei se ela está muito exposta na tatuagem, mas, por exemplo, se está nas costas, evitar de mostrar as costas, evitar de usar, talvez, no braço, em cima, assim. Não coloca regatinha, sabe? Evita ficar expondo aquele nome por aí. É, mas eu acho que permanentemente ela deveria tentar remover. Remover é melhor. Eu sei que alguns vão dizer assim, mas é o namorado dela, o noivo dela, que está sendo chato. Honestamente, eu diria que não é uma tatuagem que vai impedir a felicidade do casamento. Realmente não é uma tatuagem que vai provar que ela tem um coração ainda no ex. Não é nada disso. Ela pode manter um sentimento, se tiver um sentimento pelo ex, ela pode manter o sentimento com a tatuagem ou sem. Não é a remoção da tatuagem que vai remover um sentimento do coração. Mas, eu diria que já que você vai se casar agora com esta pessoa, então, se ele perde, se é algo que o incomoda, então, remova a tatuagem. Você vai ficar mais tranquila com você, com ele. E pronto. O problema é você fazer questão, porque aí é que se torna o problema. Quando você faz questão, não, não vou remover, não, não vou colocar outra por cima. Aí, realmente, o outro fica suspeito. Poxa, você está defendendo tanto essa tatuagem? Por quê, né? É, você não deve... Eu acho que não é isso o caso para ela. Realmente, ela está numa situação em que ela gostaria de não ter essa tatuagem, mas ela não quer colocar outra tatuagem. E tem essa outra opção, Cintia. Você pode fazer esse tratamento de remoção da tatuagem. É claro que demora, é muito dinheiro que você vai gastar, vai ter dor, né? É um processo difícil, mas se isso vai melhorar, se, por exemplo, pelo menos vai apagar um pouquinho, né? Não sei se consegue remover de uma vez, não sei se é possível esses tratamentos. Eu ouvi falar que, às vezes, não é, dependendo da tatuagem, né? Mas, pelo menos, você está fazendo alguma coisa e mostrando para ele, olha, isso aqui não é nada, eu tiro mesmo, né? Eu tiro. É, e você menciona uma questão importante, que você disse que, desde então, desde o seu ex e desde que começou este namoro, você se voltou para a fé e que, agora, você entende que é errado, segundo a fé, colocar uma tatuagem. Não existem muitas, muitas passagens na Bíblia que falam sobre tatuagem, né? Mas, há uma passagem na Bíblia onde Deus fala que nós não devemos imprimir marcas sobre o nosso corpo, né? Quando ele estava falando com o povo de Israel, você está assistindo os Dez Mandamentos, na televisão, a novela, né? Você deve ver lá que havia uma distinção muito grande entre o povo hebreu e o povo egípcio. E não somente o povo egípcio, mas entre todos os outros povos. Quando Deus tirou o povo dele do Egito, ele fez questão de fazer o povo dele diferente dos outros povos. E uma coisa que ele falou com respeito a essas diferenças, foi exatamente não fazer marca nenhuma sobre o corpo. Você lê isso depois lá em Levítico, capítulo 19 e versículo 28. Levítico 19 e 28, Deus fala para não fazer marcas sobre o corpo. Então, entende-se que, é claro, no conceito da fé cristã, eu falo agora aos que são desta fé. Quem não é desta fé? Não é desta fé. Mas a você que é desta fé, que se preocupa com o que Deus pensa a respeito deste assunto, no conceito da fé cristã, o corpo humano é visto como templo de Deus. Ele é visto como um santuário de Deus. Ou seja, eu devo enxergar o meu corpo não somente como meu, mas como um lugar onde Deus habita. E por isso eu devo ter certos cuidados com o meu corpo. Se o meu corpo não é exclusivamente meu, mas é um corpo que eu divido com a presença de Deus, isso na fé cristã, onde Deus fala que quer habitar conosco, o Espírito dEle quer habitar conosco, então eu tenho que me preocupar com o que Ele pensa a respeito do meu cuidado com o meu corpo. É a mesma coisa, por exemplo, eu sou casado com a Cristiane. Lá na nossa casa, eu não posso fazer o que eu gosto, sim, pura e simplesmente. Ah, eu vou botar essa coisa aqui porque eu quero aqui. Ah, minha roupa eu quero colocar ali porque eu gosto ali. Ah, eu vou botar o meu pé em tal lugar porque eu gosto. Eu tenho que ter consideração com a Cristiane porque ela mora comigo. Eu divido a casa com ela. Então, a casa tem que estar do agrado dela e meu. Normalmente mais dela. É, mas também quem arruma a casa é ela. Então, eu acho que é justo que as coisas sejam do jeito dela. Normalmente mais dela. Mas o jeito dela não me incomoda. Ao contrário, eu adoro, eu falo para ela que eu admiro muito as habilidades dela de cuidar bem da casa, de organizar a casa, enfim, de decorar a casa. Eu admiro e gosto muito disso. Então, eu não faço questão. Eu compartilho aquele ambiente com ela e respeito os gostos dela como ela respeita alguns dos meus gostos também. É verdade, eu respeito. Então, nós dividimos aquela casa juntos. Então, eu não posso simplesmente chegar. Não, eu vou fazer isso aqui porque eu quero e acabou. Se você não gostou, vai embora. Não vai dar para morar na casa. Você há de convir com esse tipo de atitude. Então, o cristão, a pessoa que procura seguir a fé cristã, ela tem esse entendimento. Deus quer habitar no nosso corpo porque ele considera o nosso corpo templo dele. Logo, eu não posso fazer com o meu corpo o que eu bem entendo. Você vê as pessoas falando aí, né? Várias pessoas, às vezes, falam, o corpo é meu. Eu faço o que eu quiser. Eu faço o que eu quiser com o meu corpo, não sei o quê. Enfim, mas na fé cristã, o corpo não é só seu. Você divide o seu corpo com Deus, com o Espírito de Deus. Então, você se preocupa. Poxa, isso vai agradar a Deus? Então, você não faz qualquer coisa. Por exemplo, vícios. O vício, normalmente, tem um efeito prejudicial à saúde. Então, você vai estar destruindo o seu corpo, que não é só seu, é de Deus também. Então, Deus não aprova o vício, não é porque ele não gosta, mas porque vai destruir o nosso templo. Vai encurtar a nossa vida, os nossos anos de vida. Uma pessoa que fuma tem a sua vida encurtada, em média, entre 4 a 8 anos. Você vai viver 4 a 8 anos menos, por causa de ter fumado cigarro. Então, é questão de inteligência. Deus não faz nada para o nosso mal, sempre para o nosso bem. Então, quando ele fala, não fareis marca nenhuma sobre vós, eu sou o Senhor, você vê que ele completa dizendo, eu sou o Senhor. Quer dizer, porque era comum os escravos serem marcados. Era comum os escravos terem marcas. Povos pagãos faziam marcas sobre os seus corpos. E Deus dizia o seguinte, vocês não vão fazer marca nenhuma no corpo de vocês. Eu sou o Senhor de vocês, ninguém vai marcar o corpo de vocês. Vocês não vão marcar o corpo de vocês. Pronto, acabou. Quem aceita isso, que bem. Se você diz assim, não, 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 isso está errado, isso não é porque é lá na Bíblia, porque é o Velho Testamento, que não sei o que, está bom. Então, não vamos argumentar. É para quem crê, está certo? E se você crê, muito bem. E se você não crê, não crê, está bom. Agora, você já fez a tatuagem? Pode tirar? Quer tirar? Tira. Ah, não posso tirar mais, eu vou manter. Então, mantenha. Mas, entenda aqui a visão, a direção, o conselho que é dado a nós. Está bem claro, né? Está bem claro, mas é claro, nem todo mundo tem a mesma fé. Então, essa é a nossa resposta para você, Cíntia. Você pode ou remover essa tatuagem, ou ficar com ela e tentar evitar de expô-la, né? Não sei se é possível também. Vamos a uma breve pausa e já voltamos. Você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor. Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Você pode enviar uma pergunta sobre relacionamentos através do site escoladoamorresponde.com. Já voltamos. Nem todo mundo tem tempo ou hábito de sentar e ler um livro. Mas todo mundo tem tempo de ouvir. Seja parado no trânsito, enquanto está na academia ou arrumando a casa. Você pode aproveitar seu tempo e aprender com o audiolivro. Foi pensando em pessoas como você que Renato e Cristiane Cardoso entraram no estúdio e gravaram o audiolivro do best-seller Casamento Blindado. Parte 1. Entendendo o casamento. Capítulo 10. O sol do meu planeta. Agora você pode levar Casamento Blindado com você em áudio. No seu smartphone, tablet, MP3 player ou computador. Lido pelos próprios autores, o audiolivro será sua companhia agradável onde você estiver. Um belo presente para o marido, esposa e o solteiro inteligente. Também disponível em CD. Acesse agora casamentoblindado.com casamentoblindado.com Lançamento do audiolivro Casamento Blindado. Falta de tempo ou não gostar de ler não é mais desculpa. Se você acha que já conhece tudo sobre o amor, irá se surpreender quando descobrir que boa parte do que você acredita é mentira. Imagine que os problemas que você já viveu ou que está enfrentando hoje poderiam ser evitados e até resolvidos com apenas um clique da verdade. Descubra as 21 verdades sobre o amor e deixe de ser enganado. Na terapia do amor, quinta-feira, você receberá um livreto com informações e um espaço livre para fazer anotações e perguntas. Na terapia do amor, no Templo de Salomão, quinta-feira, às 8 horas da noite, Avenida Celso Garcia 605, Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo. A palestra é gratuita. Oi, Cris. Oi, Renato. Aqui é a Stephanie. Eu falo aqui do Tremendé e eu tenho frequentado com vocês na palestra da Terapia do Amor todas as quintas-feiras aí no Templo de Salomão. E elas têm me ajudado muito, elas me curaram interiormente e hoje eu sou outra pessoa. E no meu casamento também tem me ajudado muito, tem me dado direção, tem me dado foco para vencer todas as lutas que eu tenho tido no meu casamento e na minha vida. Inclusive, em uma palestra que eu assisti de vocês, teve algo que me marcou muito. Foi uma das verdades que vocês ensinaram a buscar o amor dentro e não fora. Essa verdade foi como um clique que abriu o meu entendimento para muitas coisas e me ajudou a entender muitas coisas que eu não entendia em mim. Ela me ajudou muito a alcançar essa transformação. Obrigada. Obrigado, Stephanie. Buscar o amor dentro e não fora realmente foi um assunto que nós desenvolvemos mais em uma das palestras como parte da série 21 Verdades sobre o Amor que está ainda em andamento na Terapia do Amor. E nesta quinta-feira nós estaremos falando especialmente aos solteiros. Estamos convidando pessoas que reconhecem que não priorizaram sua vida amorosa e chegaram ao momento em que elas estão sentindo falta de um amor, de um companheiro e elas precisam voltar sua atenção para isso. Então nesta quinta-feira vamos falar com essas pessoas. É, você que sempre falou assim Ah, eu não preciso, agora não, eu não quero me casar e tal. E hoje você sente falta, você se arrepende. E você, claro que nós não estamos falando aqui que você vai vir nessa quinta-feira e você vai achar um marido ou uma esposa, né? Mas nós estaremos ajudando você a recuperar todo esse tempo que você perdeu. Recuperar dentro de você, para você não se tornar, ou não se tornar, talvez você já está assim uma pessoa amarga, uma pessoa triste, né? Depressiva, porque não tem ninguém. Então nesta quinta-feira, aqui no Templo de Salomão, às 8 horas da noite na Avenida Celso Garcia 605, no Brás. Exato, você que é solteiro e diz assim Poxa, eu não encontro ninguém à minha altura eu não encontro uma pessoa de acordo com os meus requerimentos, o meu critério eu tenho dificuldade de gostar de alguém ou quando eu gosto a pessoa não gosta de mim quando a pessoa gosta de mim eu não gosto dela eu sou muito tímido, não consigo me aproximar das pessoas Então você que tem várias questões que te impedem de formar um relacionamento significante para um possível casamento venha aprender como navegar isso, como superar isso na Terapia do Amor, nesta quinta-feira às 8 horas da noite Cristiano e eu estaremos aqui no Templo de Salomão fazendo esta palestra para todos vocês e casais também são convidados porque a parte do solteiro será apenas uma parte da palestra e isso acontece em todo o Brasil na Terapia do Amor para você participar na sua cidade e quiser saber o endereço acesse o site terapiadoamor.tv Irene e Paulo tinham um casamento construído na base de boa convivência da confiança e da liberdade até que um dia após 12 anos de casada o meu esposo se envolveu com uma funcionária e simplesmente achou que não me amava mais e foi embora de casa e naquela época eu vivia mais fora de casa do que dentro de casa então eu me preenchia com as coisas da rua e com isso eu conhecia muitas pessoas eu tinha na minha equipe que era a equipe de vendas muitas mulheres e uma dessas mulheres me cativou com atenção com carinho o que eu não tinha em casa mas não por culpa dela por culpa minha mesmo que não estava dentro de casa eu errei muito eu atribuo assim, não justifica o erro dele em virtude das liberdades que ele disse ter eu também tinha que eu podia sair de segunda a segunda com amigas em virtude do vício é isso que nos afastava porque o cheiro de bebida me incomodava então eu não tinha prazer de estar ao lado dele porque era de segunda a segunda ele bebendo e foi nesse conturbado contexto que Irene decidiu buscar os conselhos da terapia do amor na terapia do amor eu aprendi o valor da família a resgatar isso que havia sido perdido resgatar o meu valor que devido a traição a minha autoestima foi a zero e eu passei a ficar só em função dele atrás dele em busca dele não me deixa faltando ajoelhar e quanto mais eu me humilhava mais ele ia embora e achava que a outra que era a rainha e após três meses frequentando as palestras uma simples mudança nela mudou de vez o destino das coisas não fui mais atrás dele e confiar em mim e obedecer tudo que eu aprendi na terapia mexeu com ele poxa o que está acontecendo estou perdendo porque havia uma situação cômoda que ele tinha amante e também vinha para minha casa para visitar nossa filha então eu chegava em casa cadê as fotos que eu estava na geladeira que eu estava lá não estava mais estou perdendo espaço aqui da minha ex-esposa no caso não era a ex-esposa mas estava longe e eu comecei a ficar preocupado e eu comecei ali o meu tratamento também dentro da terapia eu comecei a entender o que é ser um marido mas o que? vendo nela a diferença vendo nela uma mudança que eu não tinha visto nos últimos 12 anos de casamento e aí eu comecei a perceber que ela realmente tinha valor na terapia do amor Irene aprendeu entre tantas outras coisas importantes o valor do perdão tanto ele quanto amante também porque de nada valeria eu perdoá-lo ah vamos ficar junto mas sempre vinha a minha memória o que ele fez comigo onde ele passou uns meses um tempo e com raiva ou com ódio da amante que isso também não nos faz bem agora após enfrentarem tantos problemas com sabedoria o casal vive a sua melhor fase você já se perguntou por que está tanto tempo solteiro ou por que os seus relacionamentos não duram analise se alguns destes sintomas ocorrem com você medo de sofrer no amor traumas de relações passadas baixa autoestima prioridade em outras áreas falta de alguém que lhe agrade estar solteiro não significa necessariamente estar na solidão aprenda a aproveitar a fase da escolha na qual o preparo é primordial para uma vida amorosa bem sucedida palestra especial para os solteiros na terapia do amor quinta-feira às oito da noite no templo de salomão avenida celso garcia 605 bras informações acesse terapiadoamor.tv não perca tempo a palestra é gratuita a pergunta desta aluna que nós vamos responder ela nem quis se identificar é uma pergunta que vai ajudar muita gente porque nós temos recebido muitas perguntas semelhantes e mesmo você que não está passando exatamente por esse problema vale a pena você prestar atenção porque talvez um amigo um familiar alguém que você conhece esteja passando por isso e você vai saber orientar aliás isso aqui é de cunho social isso aqui é utilidade pública que nós vamos falar agora vamos tratar do assunto separação casamento religioso e benefício de pensão para a esposa separada vamos lá me separei do meu marido há um ano fomos casados por 10 anos até que a relação ficou insustentável agora estou namorando um outro homem estamos nos dando bem e queremos apresentar o nosso relacionamento na igreja e fazer o casamento religioso mas não gostaria de casar no civil para não perder a pensão que recebo do meu ex-marido estou agindo certo só de você perguntar isso você já sabe a resposta a questão é que ela está errada em tantos níveis diferentes aqui que não dá nem para começar saber por onde começar vamos primeiro aqui tratar do assunto ela está separada do marido há um ano e agora está querendo já casar com outro homem quer dizer um casamento de 10 anos terminou e um ano depois ela já está querendo casar com outro homem não estou dizendo que isso é impossível e que nunca jamais poderá dar certo mas normalmente uma pessoa que sai de um relacionamento ela precisa de um período eu não diria de luto mas um período de tratamento um período de processar o que aconteceu processar o que causou aquele divórcio quais as lições que ficaram dessa separação e o que ela precisa mudar para não repetir os erros no próximo relacionamento tanto na escolha da próxima pessoa também como a mudança do comportamento e a cura das feridas que ficaram porque normalmente uma separação deixa os seus traumas as suas dores na alma e Renato nós vimos também que a pessoa ela precisa desse momento só quando ela está num outro relacionamento ela não tem como olhar para si ela não tem como ver isso tudo não tem como pensar nisso porque agora ela tem outra pessoa ali e ela o que ela faz normalmente ela começa a ter muitas expectativas dessa outra pessoa e ela normalmente já fala para outra pessoa olha eu passei por isso e aquilo eu não quero não vou aceitar isso olha eu sou assim e tal quer dizer ela não vê o que ela fez de errado ela não vê o que aconteceu o que poderia ter sido feito de diferente ela não está vendo isso ela só está pensando assim essa pessoa nova aqui vai preencher o lugar daquela outra e ela vai ser diferente ela vai ser diferente ela não está pensando nela será que você vai ser diferente provavelmente não provavelmente não porque você não teve esse momento esse tempo para ver se enxergar para pensar para refletir no que aconteceu então você simplesmente colocou outra pessoa no lugar e você acha que essa outra pessoa diferente não vai ter problemas porque ela é diferente do ex aliás é muito comum a pessoa depois que se separa de um relacionamento de longo termo assim de longo prazo ela ir para um outro relacionamento totalmente oposto ao anterior quer dizer o primeiro marido o anterior era era grosso seco não dava carinho aí ela encontra um rapaz que é o oposto atencioso carinhoso é romântico dá presente dá carinho tudo aquilo que ela nunca teve no anterior então aquilo a cativa aquilo faz com que ela fique cega as outras características daquele homem porque ele tem aquela que ela nunca teve no casamento anterior então aquilo fica igual um doce na boca de uma criança e ela pode ter o seu juízo alterado por causa daquilo que ela está tão sedenta de ter que nunca teve no anterior então é muito comum você pode perceber especialmente não todos mas especialmente quando uma pessoa sai de um relacionamento e logo entra em outro ela foi para uma pessoa totalmente oposta a anterior não necessariamente uma pessoa melhor mas oposta em qualidades porém com com outros problemas e ela não enxergou aqueles problemas por quê? porque ela ficou cega diante daquela qualidade oposta que faltou no relacionamento anterior então normalmente o ideal o ideal é que depois de um longo relacionamento ter terminado você dê a si mesmo permita-se a si mesmo um tempo no mínimo seis meses a um ano para você se limpar para você sabe se consertar passar um tempo com você mesma e definir o que você quer para aí então escolher bem e não por escolher para não ficar sozinha ou escolher porque você quer provar para o outro que você já partiu para outra que você já está com outra pessoa escolher para não errar de novo esse é o primeiro ponto mas aí vem os outros pontos agora você está namorando esse homem que diga-se de passagem ela está atraindo o marido porque quando você está separada você não terminou o casamento você ainda é casada você está separada não está fechado aquele relacionamento ali tanto é que ele ainda paga pensão por ela é eu imagino eu não sei se é o caso aqui ela usou a palavra me separei não sei se ela quis dizer divorciou porque se o marido está pagando pensão para ela eu imagino e ela está com medo de perder a pensão se casar no civil eu imagino que ela já deva estar legalmente separada pode ser mas se não estiver legalmente separada realmente você está traindo o marido você está em adultério diante da lei pode ser também que ela estava numa relação estável uma união estável união estável muitas pessoas falam que é casada estão na verdade em união estável o fato é que você ganha a pensão do seu marido e você não quer se casar no civil para não perder essa pensão mas você quer o casamento religioso então espera aí isso dá um nó na cabeça que a gente tem que desfazer esse nó para entender vamos entender o que você quer parece que a razão principal aí é você não perder essa pensão do seu marido só que primeiramente eu devo dizer que eu não sou advogado familiar nem a cristiane e numa questão assim litigiosa uma questão de direitos de benefícios diante da lei você tem que consultar um advogado familiar mas o que eu sei a respeito da lei é o seguinte perante a lei perante a lei primeiro você tem que entender que casamento religioso não tem efeito no civil a não ser que seja registrado em cartório então você ir lá na igreja de falar para o pastor e falar abençoa o nosso relacionamento primeiro que se for uma igreja que se preze não vai abençoar o seu casamento a não ser que você esteja realmente casada no civil diante da lei dos homens mas digamos que o pastor abençoe entre aspas o seu casamento você ainda não está casada diante da lei dos homens porque não registrou o seu casamento no cartório no civil então casamento religioso não tem efeito civil quando não é registrado no cartório primeira coisa então você não estará casada você continuará divorciada ou mesmo casada se você não divorciou casada com outro se você não divorciou do seu ex-marido muito bem agora com respeito a pensão que você ganha do seu marido você já está desqualificada dela por estar em um relacionamento com outro homem porque a lei diz que uma mulher separada do marido que ganha pensão dele quando ela entra em um outro relacionamento permanente oficial estável oficial que eu digo estável com outro com outro homem mesmo que ela não more junto mas as pessoas consideram esses dois como um casal é a chamada união estável a união estável é uma coisa tão cinzenta tão nebulosa que o casal não precisa morar junto para ter união estável é uma coisa tão esquisita que a lei reconhece um casal que não mora juntos mas tem um relacionamento em que amigos parentes reconhecem não eles estão juntos eles são casais são marido e mulher enfim são parceiros então você estando em um relacionamento estável isso já dá ao seu marido o seu ex-marido o direito de suspender a sua pensão porque agora você tem outra pessoa para cuidar de você você está em um relacionamento com outra pessoa a não ser que você esteja falando de pensão alimentícia para os filhos aí não aí você pode casar mesmo assim o ex-marido vai continuar pagando a pensão alimentícia do filho porque é filho dele mas a pensão para a ex-esposa ela é legalmente suspensa ou tem tem base legal para ser suspensa a partir do momento que ela começa um relacionamento estável com uma outra pessoa e você tem que entender que você está querendo apresentar o seu casamento diante de Deus mas você está errando diante de Deus você está é como se você quisesse que Deus abençoasse você estivesse roubando alguém né e pedisse a Deus que abençoasse aquilo que você roubou não faz sentido é porque ela quer continuar ganhando do ex-marido tendo um marido é então você está errando não só diante de Deus mas também diante do seu ex-marido e diante da lei diante da sociedade então você está errando em muitas frentes aqui como que você deve consertar isso se você quer fazer o que é certo como você deve consertar primeiramente se não divorciou do seu ex-marido divorcie-se ok isso é se realmente não há retorno se não há volta você não falou porque houve separação mas vamos dizer que realmente não há volta você tem que divorciar ok então divorciar do seu ex-marido primeira coisa segunda coisa uma vez divorciada do seu ex-marido entenda que você estando em uma nova relação você perde o direito de ter pensão do seu ex-marido vai ter perda financeira vai ter perda financeira é o preço se você quiser manter a pensão alimentícia do seu ex-marido não tenha relacionamento com ninguém fique sozinha é o que a lei determina mas se você quer estar com alguém então abra a mão dessa pensão e aí sim vá a um cartório marque o casamento case com esta pessoa e aí sim você terá a benção sobre a sua vida são os processos os passos que você precisa tomar mas eu acho que você precisa mais é de orientação você precisa conversar se você vai a uma igreja senta com seu pastor converse com seu pastor converse com uma pessoa que possa te orientar porque eu sei que a história das pessoas que nos escrevem geralmente tem muito mais detalhes muitas coisas e a gente só pode falar aqui sobre algumas linhas de um e-mail nós vamos a uma breve pausa já voltamos com a escola do amor responde se você quer enviar uma pergunta tirar alguma dúvida sobre relacionamento vida de casado solteiro noivo namorado você pode escrever através do site escoladoamorresponde.com com o aumento do número de separações pessoas que não querem mais errar tem buscado informações confiáveis sobre divórcio e recasamento hoje é mais comum entrar em um relacionamento com alguém que já foi casado muitos divorciados querem recomeçar a vida no amor e outros ainda casados tem considerado o divórcio mas para quem é da fé um recomeço não basta é imprescindível seguir a palavra de Deus no áudio estudo Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia Renato e Cristiane Cardoso esclarecem em que circunstâncias um cristão pode divorciar e se divorciar pode casar novamente o que é o divórcio para Deus livre-se das dúvidas para decidir certo definitivamente sem medo ou culpa áudio estudo em cd divórcio e recasamento à luz da bíblia com os autores de Casamento Blindado peça agora para entrega em sua casa pelo site casamentoblindado.com ou pelo televendas 21 3296 9393 Só quem já enfrentou uma traição consegue dimensionar a dor que isso pode causar em uma pessoa uma situação que abala a autoestima de quem foi traído e faz com que ele perca a confiança e a admiração pelo parceiro Para a empresária Bárbara Bernabó pode-se dizer que o choque da traição veio em dose dupla e acabou sendo intensificado por mais um detalhe Uma foi a traição que foi a mais dolorosa para mim foi que eu tinha um namorado e ele ao mesmo tempo que namorava comigo ele era amante da minha melhor amiga foi a pior assim a minha amiga de dormir em casa não era uma amiga é uma amiga realmente muito íntima e todo mundo sabia menos eu me deixou muito depressiva eu estava fazendo faculdade de medicina larguei tudo fiquei totalmente rebelde não quis saber mais de nada aí a minha vida era balada beber e ir pra festa não queria mais compromisso porque pra mim o sentido de viver tinha perdido ali com 18 anos Uma desilusão amorosa que acabou acarretando em outras mais ao longo de sua vida Eu não tinha mais limite pra mim então todo dia eu saia chegava 5 horas da manhã em casa de terça a sábado todos os dias eu ia pra balada queria nada com nada e comecei a arranjar um monte de namorados porque pra mim era tudo descartável porque eu tinha aquele vazio dentro de mim então eu queria e como eu tinha uma coisa assim muito de não ficar me sentindo derrotada pra baixo não queria me entregar então eu me colocava numa posição de superior então eu tinha 3 namorados ao mesmo tempo uma questão complicada mas não incomum um estudo feito pelo Departamento de Pesquisa e Inteligência de Mercado da Editora Abril ouviu cerca de 1.700 pessoas entre 20 e 40 anos no país inteiro e de diferentes classes sociais o resultado mais de 70% dos homens e cerca de 60% das mulheres confessaram que já traíram seus parceiros pelo menos uma vez na vida a argentina Sabrina Pascarelli também não conseguiu evitar essa situação depois de 3 anos eu fico com um outro namoro e eu passei por uma desilação porque o menino que estava namorando ele me traiu então eu já tinha das coisas que haviam acontecido no meu primeiro namoro e nesse segundo namoro eu fiquei assim desilusionada eu já não queria saber mais nada do amor perdoar ou não uma questão que aflige 100% das pessoas que passam por isso e se você se encontra nessa dúvida que tal buscar uma resposta aqui na Terapia do Amor? quantos casais não conseguem superar o problema que já aconteceu seja traição o que foi que aconteceu lá no passado porque um ou os dois ficam focando no passado o defunto nunca é enterrado a Caroline e o Rogério sofreram com a traição durante os 10 anos de seu relacionamento entre esses 10 anos ele era muito ignorante ele não me dava atenção ele é atencioso com qualquer pessoa menos comigo então através desse 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 momento eu tive a atenção de outras pessoas e através dessa atenção que a outra pessoa me deu eu comecei a olhar com os outros olhos aí eu aí houve a traição por que que o amor acabou? porque um ou os dois começaram a focar em outras coisas aí que acontece muitas vezes a pessoa tá se sentindo afastada da sua parceira do seu parceiro e lá no trabalho ou lá no facebook tem uma pessoa super interessante uma pessoa que trata bem que não tá brigando com ela que faz elogios a ela que faz ela se sentir especial então ela começa a focar naquela pessoa ela tira o foco do marido ou da esposa do relacionamento e começa a focar naquela pessoa poxa será que será que ele tá aí hoje? ai hoje eu vou vê-lo aí ela começa a focar ali e de repente ela está se envolvendo aquela pessoa aquela terceira pessoa aí ela fala assim simplesmente aconteceu simplesmente aconteceu não não simplesmente aconteceu você simplesmente tirou o foco da onde você deveria estar focada e colocou em outra pessoa através da traição dela eu fiquei com depressão com vontade de suicídio traí ela também aí começou a luta o sacrifício começou eu a desrespeitar ela também a humilhar ela a deixar meus filhos de lado mas hoje graças às palestras eles consideram isso um problema vencido faz um mês que a gente frequenta a terapia do amor já não sou muito nervosa hoje eu respeito ele fui aprendendo a cuidar dela a fazê-la feliz e através de eu fazendo isso eu fui me aproximando mais dos meus filhos eu posso falar que hoje eu sou feliz terapia do amor no templo de Salomão toda quinta-feira às oito horas da noite Avenida Celso Garcia 605 no Brás com Renato e Cristiane Cardoso apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado para mais informações acesse o site terapiadoamor.tv não perca tempo a palestra é gratuita A terapia do amor é uma palestra gratuita aberta ao público Cristiane e eu fazemos esta palestra às quintas-feiras aqui no templo de Salomão às oito horas da noite como você acabou de ouvir muitas pessoas tanto casais quanto solteiros vem a essas palestras muitos solteiros vem não necessariamente buscando um namorado uma namorada mas muitos vem para se tratar para se preparar para não errar mais e outros depois de estarem bem de terem aprendido o que precisavam acabam até conhecendo um ao outro na terapia porque há muitos solteiros aqui que vem na terapia e acabam às vezes até formando um casal como nós ouvimos nos depoimentos aí as pessoas se encontraram se casaram são felizes hoje as pessoas também estão aprendendo uma nova forma né de casamento como a nossa aluna falou muito bem né ela ela não não sabia que era possível ter um casamento feliz e as pessoas estão aprendendo a ter um casamento feliz a ter um relacionamento feliz é possível sim o amor ele pode ser duradouro você pode lidar por exemplo uma coisa muito comum uma reclamação muito comum que hoje em dia muitos casais fazem é a incompatibilidade não nós não não tivemos não fomos compatíveis então não deu certo o relacionamento você vai ver que aqui na terapia do amor você vai ouvir histórias de pessoas que eram incompatíveis e conseguiram ser felizes né por quê porque elas aprenderam a ter um relacionamento vocês não precisam ser iguais aliás vocês não vão ser iguais eu e Renato não somos iguais nós somos diferentes então não é por causa das nossas diferenças que nós não somos compatíveis nós temos que aprender a lidar com essas diferenças e é isso que acontece aqui toda quinta-feira no templo de Salomão às oito horas da noite e com foco nesta quinta-feira nos solteiros teremos a parte para os casais para os casados nós estamos fazendo a série das 21 verdades sobre o amor e você não deve faltar para não perder nenhuma se você veio e faltou e perdeu algumas volte o quanto antes a terapia do amor é um tratamento é um processo não resolve a primeira vez que você vem ok então continue e venha você que vai vir pela primeira vez venha preparado já para continuar nós estamos trabalhando para que você reconstrua sua vida amorosa isso não acontece no estalar de dedos então nós vamos focar nesta quinta-feira em uma parte da palestra sobre os solteiros muitas pessoas estão solteiras por que razão? muitas delas têm medo de sofrer no amor você talvez já sofreu tanto que você pensa assim poxa eu não quero mais relacionamento eu não quero mais sofrer já sofri demais e você pensou então que agora você vai cuidar só de você isso funciona no primeiro momento quando você sai de uma relação traumática você cuidar de você é o certo só que ao longo prazo isso não funciona porque você sente falta de alguém mas você não pensa em recomeçar porque você tem medo de sofrer novamente isso é errado isso é um problema muitas pessoas não têm formado um bom relacionamento com ninguém porque elas têm priorizado outras áreas de suas vidas você que tem focado demais na carreira e a sua carreira desenvolveu porque você focou nela você focou em outras pessoas da sua família essas pessoas cresceram desenvolveram não foram ajudadas porque você focou nelas mas você não focou na sua vida amorosa e você reconhece que chegou a hora de focar mas você olha ao seu redor e não vê ninguém que te agrada ninguém que diga assim puxa não deu um estalo assim não rolou nada por que que isso acontece venha começar a focar na sua vida amorosa nesta quinta-feira 8 horas da noite participe com a gente da terapia do amor aqui no templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 no Braz e também em todo o Brasil nós vamos ficando por aqui mas voltamos amanhã neste mesmo horário e nesta mesma emissora lembrando que para você descobrir o endereço da terapia do amor em outras partes do Brasil você pode acessar o site terapiadoamor.tv até amanhã alunos tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri